Boa noite, no ar as notícias do governo federal no repórter NBR. A Constituição Cidadã foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Naquele dia, depois de 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia um documento que assegurava a liberdade de pensamento e direitos sociais. E para lembrar os 30 anos da Carta Magna, foi realizada uma cerimônia com a participação de autoridades dos três poderes. A sessão solene que marca os 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião do texto constitucional. Autoridades dos três poderes participaram da celebração, que contou também com o lançamento de um selo comemorativo dos Correios e um carimbo, além de uma edição especial da Constituição Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que a Carta Maior garantiu a independência entre os poderes e a autonomia para o exercício da justiça no país. A Carta de 1988 dotou este poder de novas estruturas e encargos, garantindo-lhe tanto a independência como a autonomia necessária para o exercício do seu indeclinável ofício jurisdicional, que deve ser realizado com total independência. A Constituição de 1988 foi promulgada no dia 5 de outubro daquele ano e é a segunda que mais tempo vigorou no país. Conhecida como Constituição Cidadã, assegurou direitos individuais e coletivos fundamentais e marcou a passagem entre o regime militar e a democracia no Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, chefe do Ministério Público Federal, também presente à cerimônia, destacou o caráter cidadão da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 instituiu o governo de leis. Não é pouco, porque o governo de leis é uma das principais marcas do mundo civilizado, pois promove a paz e estimula a concórdia, que são virtudes da justiça. O presidente Michel Temer, que foi deputado constituinte e participou da elaboração da Carta Magna de 1988, disse que não há caminho fora da Constituição e que é preciso preservá-la. Eu sempre digo com muita frequência que é importantíssimo preservar a Constituição. Aliás, como aqui disseram, não há caminho fora da Constituição. Há o fundamento de que é preciso manter a regração jurídico institucional para manter a estabilidade do nosso país. Começou a funcionar hoje aqui em Brasília um centro de segurança para garantir a todos nós o direito ao voto no domingo e também no segundo turno das eleições. A repórter Márcia Fernandes foi lá conhecer e mostra para a gente. Bastam algumas ligações e pronto. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conversa por videoconferência com representantes da Segurança da Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas. É como se estivessem na mesma sala. Poderia dar um panorama dos preparativos para a segurança e tranquilidade do pleito aí no Rio Grande do Sul. O ministro está no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. A sala, com monitores integrados e um telão, exibe as informações de segurança de todo o Brasil. Este mesmo local foi usado na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas do Rio em 2016 para monitorar a segurança no país. Agora, vai ser usado nos dois turnos das eleições. O centro articula o trabalho de 280 mil profissionais de 26 estados e do Distrito Federal. São integrantes das polícias civis e militares dos estados, do Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, órgãos de trânsito, Polícia Federal e Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança. Tudo em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, as Forças Armadas e também a Agência Brasileira de Inteligência. A ideia do centro é monitorar o policiamento das ruas e do trânsito e, assim, garantir o direito ao voto e combater os crimes eleitorais. Um reforço na segurança dos mais de 83 mil locais de votação, onde os eleitores vão escolher seus representantes neste domingo. Entre as ações do centro está a segurança na distribuição das urnas, o controle do trânsito e prevenção às situações de emergência. Este centro está conectado a uma outra central de combate a fraudes e controle das eleições, que entrou em funcionamento nesta semana. Mas, enquanto o centro de eleições cuida da parte de inteligência e investigação de crimes, este aqui é responsável por coibir práticas como a boca de urna por meio da vigilância nas ruas. Os principais crimes que acontecem é o boca de urna, que não pode acontecer, é o conflito que, infelizmente, existe entre ou disputantes que acontece, é a tentativa de transporte ilegal de eleitores, que também tende a ocorrer, a falsificação de dados e informações, a questão também que acontece, sobretudo, mais no interior, que são a busca de eleitores falsos ou até que já falecidos de votar. Enfim, esses são alguns dos problemas que nós temos que nos defrontar, mas que estarão sendo acompanhados. A Polícia Federal também vai reforçar o trabalho de segurança. 4 mil agentes foram destacados para atuar como Polícia Judiciária Eleitoral. Já a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a segurança nas estradas e evitar crimes como o transporte ilegal de eleitores. Toda eleição é disputa e toda eleição tem, digamos, o seu nível de acirramento. E, evidentemente, que essa não vai ser diferente, ou essa polarização. O que a gente espera é que cada um faça a escolha do seu representante e que respeite o direito e a vontade do outro também escolher o seu representante. E o nome disso se chama democracia. E nestas primeiras horas de funcionamento, o Centro Integrado de Comando e Controle já registrou quatro ocorrências de acordo com o ministro Jungmann. Duas por interdições de rodovia relacionadas às eleições, um acidente com uma deputada e uma tentativa de fraude que foi identificada e retificada. Os jornalistas também perguntaram ao ministro sobre as fake news, ou notícias falsas, que vêm sendo distribuídas pela internet. O ministro explicou que os legisladores ainda precisam criar leis com relação às fake news. Mas que eleitores e candidatos que se sentem atingidos em sua honra ou em termos eleitorais podem denunciar aos órgãos de segurança estaduais ou federais? Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, 61-99359-5084. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.